Música Olá, boa tarde. Em Roma prosseguem os trabalhos da Assembleia Geral do Sino dos Bispos, cuja segunda fase se iniciou no passado dia 4. Conosco hoje jornalistas que participaram no arranque desta fase de reflexão. Otávio Carmos, chefe de redação da Agência Eclésia e Ricardo Perna, jornalista. Obrigado por estarem aqui entre nós. Estão a acabar de regressar, digamos assim, ainda foi há pouco tempo que participaram neste início de trabalhos. Otávio, desde logo uma Assembleia com uma composição diferente daquilo que é habitual, não é? Sim, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Henrique. Sim, foi uma experiência diferente, talvez não tanto para nós. Porque o Sino da Amazônia e o Sino da Família já tinham uma sala composta de outra forma. Agora, para os participantes, sem dúvida, pela possibilidade de um voto alargado a sacerdotes, a religiosas e a leigos e leigas, e até com um lego bastante significativo de pessoas que têm direito a voto agora nesta Assembleia Sinodal, mas sobretudo por aquilo que se vai vendo e que as pessoas, portanto, pelas fotos que fomos publicando, muitas delas do Ricardo, como pelos vídeos que vão chegando ao Vaticano, pela disposição completamente diferente do Auditório Paulo VI, numa espécie de grande círculo de mesas redondas, que as pessoas vão só não ouvindo, mas conversando entre si e debatendo. Eu acho que talvez isso, até simbolicamente, seja mais importante do que as questões estatísticas. É um Sino, efetivamente, em que se passa uma imagem de igreja menos piramidal e em que as pessoas têm de aprender o confronto, mas o confronto saudável de ideias, de debate, e de se colocarem num lugar de escuta quando muitas vezes estão habituadas a falar. Eu acho que isso é uma grande diferença. Ricardo, esta arrumação que estávamos aqui a sublinhar e também nesta composição, de alguma forma, identificas em tudo isto a preocupação de fidelidade àquilo que chegou a Roma, ao fim e ao cabo, e que partiu das comunidades cristãs, de todo este processo de escuta? Boa tarde aos dois. Sim, eu acho que há aqui... Este sínodo é nitidamente o culminar de um processo que se iniciou aos poucos nos outros sínodos. Todos eles tiveram pequenas novidades que vieram juntar-se todas nesta dinâmica sínodal que estamos agora a viver. E essa também era uma grande preocupação. Garantir que os trabalhos que foram feitos antes do sínodo iniciar, a nível de Ocesano, a nível nacional e a nível continental, chegavam depois ao instrumento de laboris e aos trabalhos do próprio sínodo. E, efetivamente, há aqui esta noção de que aquilo que foi dito pelas pessoas, aquilo que foi falado, aquilo que foi refletido, está a ser debatido dentro da aula sínodal. Eu acho que isto é um fator muito importante e que também encerra alguma novidade. Já tivemos experiências anteriores de sínodos, como sínodos da família, em que houve uns inquéritos anteriores e tudo mais, mas, efetivamente, um inquérito ou uma participação desta forma nunca tinha acontecido. E, portanto, esta é uma das principais novidades e que eu acho que está, efetivamente, a acontecer. Otávio, nas comunidades experimentou-se algo de novo, diferente, notámos entusiasmo por parte de pessoas que até foram chamadas e que, pela primeira vez, expressaram aquilo que pensavam e que sentiam e que falaram do seu caminho à igreja. Como é que é o clima em Roma? De alguma forma sente-se ali também esta vontade, este entusiasmo de uma igreja de estilo novo? Obrigam-me, em parcialidade jornalística, a dizer que as coisas não são só assim, não é? Muita gente não quis entrar na dança, usando uma expressão que o Papa Francisco também usou. E, portanto, obviamente que quem vê neste sino de um sinal de esperança e um sinal de possibilidade de caminhos novos para a igreja no século XXI, que, enfim, já está quase no final do seu primeiro quarto, portanto, convém também acelerar um bocadinho em relação a isso, que, obviamente, celebra com muito entusiasmo. Eu tenho pessoas amigas a participar no sino e, portanto, que partilham comigo esse entusiasmo. Da mesma forma que há pessoas que veem neste sino de uma ameaça a fundamentos que julgam necessários e imutáveis da vida da igreja, que também se mobilizaram para fazer ouvir a sua voz neste sino e que também vão marcando a sua presença, tanto diretamente como indiretamente, através da ajuda da imprensa. É preciso ter noção que os discursos mediáticos são, de certa forma, também controlados e controláveis. E, portanto, há quem queira passar determinadas mensagens de um sinal ou do outro e a gente, vendo de fora e tentando ser o mais imparcial possível, percebe isso, percebe que há estas tensões. Elas são assumidas com naturalidade, porque não há, na história da igreja, nenhum concílio, nenhum encontro sinudal deste ou de outros formatos que tenha sido imune a estas tensões. E, portanto, aquilo que é expectável é que o processo em si ajude a encontrar formas de lidar com estas tensões e de encontrar soluções conjuntas que possam, efetivamente, fortalecer esta ideia de comunhão, que está subjacente ao tema do síndrome, e, sobretudo, esta ideia de projeção de uma igreja que se projeta para o mundo e que o tenta transformar e que não apenas está fechada num castelo ou numas muralhas, tentando sobreviver aos ataques. Eu recordo aqui as palavras do relator-geral, o cardeal Jean-Cloé de Olerich, que ele dizia que este é um trabalho que temos que fazer mesmo com grupos que nos podem irritar, não é? Portanto, assumiu-se isto claramente. Me resta agora perceber se a igreja tem, naqueles que a compõem, capacidade para integrar estas tensões, estas tendências, gerir estas diferenças, porque isto é pisar terrenos, de alguma forma, novos, mais expostos, talvez. Como é que perspectivas este caminho, que não conhecemos muito bem, onde nos pode conduzir, mas que todos têm uma certa convicção e percepção de que tem que ser por aqui um pouco? A igreja tem feito isso ao longo dos últimos dois mil anos. E, portanto, nós temos a tendência para pensar que o nosso tempo é que é aquele complicado, aquele do grande cisma, aquele das grandes divisões, das grandes tensões. Mas, se analisarmos a história da igreja, a igreja viveu constantemente tempos de tensões, tempos de divisões, tempos de cisma efetivo. E, portanto, isto é o caminho da igreja. Isto é aquilo que a igreja tem feito ao longo dos anos. E nós estamos apenas a fazer parte de um momento na história em que, efetivamente, a igreja está a passar por uma transformação. Igual a tantas outras que sofreu anteriormente. E, portanto, a igreja sempre se soube adaptar, sempre soube caminhar, mais tropeção, menos tropeção, sempre conseguiu acompanhar os tempos. E a prova é que se mantém cá, não é? Portanto, este é mais um tempo de adaptação, mais um tempo de mudança. Creio que a mudança será inevitável. Como é que essa mudança vai acontecer? Vai depender muito da gestão dessas tensões, que, efetivamente, podem dar mais para um lado, mais para o outro, mas é nessas tensões que, efetivamente, se consegue crescer. Porque, se nós tivermos toda a vida a ouvir falar bem daquilo que nós fazemos, não nos apercebemos o que é que podemos melhorar. E, se funciona para as pessoas, funciona para a igreja também. Mas há toda uma expectativa criada em torno desta fase dos trabalhos, também na expectativa do que sairá no final do sínodo. Em experiências anteriores, em que muita coisa transparecia do interior dos trabalhos, depois acabou por não correr muito bem, no final, e houve alguns recuos, como é que está a ser gerida, ao fim e ao cabo, o transparecer daquilo que vai sendo por ali refletido, no sentido também de zelar para que, no final, o que sair do sínodo possa corresponder também à expectativa que existe por parte das bases. Eu peço desculpa, mas, de repente, comecei a ouvir a música da Vanessa, da Mata Boa Sorte, porque tem a ver com as expectativas irreais. E a experiência que nos vai dizendo no passado é que essas expectativas sobre alterações muito específicas, o que fazem é condensar o discurso mediático em matérias que não são o todo do sínodo. E, por exemplo, o exemplo mais clássico, o sínodo em duas sessões sobre a família. A certa altura, tanto quem era muito entusiasta com quem era muito contrário aos trabalhos e aquilo que estava a fazer, centraram a questão dos trabalhos no acesso dos divorciados aos sacramentos. E aqueles trabalhos de dois anos, mais de dois anos, foram muito mais do que isso. e a Amoris Laetitia, que foi apresentada pelo Papa, a Igreja Católica, e a sociedade, porque há ali relações que são transversais, é muito mais do que isso. A gente, obviamente, que eu acho que talvez, e o Papa, no seu discurso inaugural, fez este ajuste até num discurso que vai diretamente a falar aos jornalistas. Não é aquilo que é discutido mediaticamente fora da Assembleia que vai determinar os seus trabalhos. E mais do que isso, nem sequer é esse o seu objetivo. E a verdade é que este sínodo sobre a simonalidade tem um objetivo muito transversal, que é iniciar um processo. Não é tomar decisões sobre a matéria X, Y ou Z. É iniciar um processo de transformação das comunidades. Para que quem faz parte das comunidades tenha uma atitude mais responsável e mais responsabilizada, tenha mais intervenção, tenha mais capacidade de intervir nos processos de tomada de decisão, nas opções pastorais, nas opções missionárias, num sentido clássico, de encontro aos outros. Essa é que é realmente a grande transformação do sínodo. E eu acho que incomoda muita gente porque lida diretamente com uma questão que é a questão do poder e dos ministérios de liderança. Esse, do meu ponto de vista, é que é o ECO Central. É que é o nó da questão. Tudo o resto é circunstancial porque há questões que estão a ser debatidas, que eram debatidas há 50 anos e que estão a ser debatidas daqui a 50. A questão da transformação das lideranças nas comunidades católicas e as formas de participação nos processos de tomada de decisão, do meu ponto de vista, é que são a questão fundamental da sinodalidade e por isso é que eles incomodam tanta gente. Há ainda uma indefinição entre aquilo que é uma zona de sombra entre o poder e a dimensão do serviço. Isso foi enfocado lá, penso eu, por uma delegada brasileira, aqueles que têm medo de perder o poder e que na verdade esse poder deve ser serviço. É preciso aqui redefinir um bocadinho às vezes esta forma como nos posicionamos dentro de uma igreja, olhar aquilo que é pedido à liderança? Eu acho que há que olhar os tempos e efetivamente há mudanças a serem feitas não necessariamente naquilo que está definido porque a igreja tem bem clara o que é que é a definição de poder, o que é que é a definição de serviço, tem bem claro tudo isso. A prática da igreja é que nem sempre tem ido ao encontro dessas definições que já estão bem feitas e portanto o que eu acho que efetivamente tem que acontecer é a mudança da prática e a mudança da prática como o Otávio dizia assusta as pessoas que estão habituadas ao que sempre foi feito têm alguma dificuldade em gerir uma forma diferente de fazer as coisas porque essa forma diferente tem consequências não estamos aqui a dizer que basta apenas mudar a pessoa que toma a decisão é que mudando a pessoa que toma a decisão tudo o resto muda e portanto há um ajuste há uma nova maneira de viver em igreja que tem que ser preparada e uma das coisas nós não sabemos o que é que é falado na Assembleia Sinodal mas os jornalistas recebem briefings diários sobre aquilo que são as temáticas que vão sendo abordadas e um dos temas que mais tem vindo a ser tocado é a formação nos seminários a formação do povo de Deus a formação nos seminários portanto vai-se insistindo muito na formação mas sempre com o toque nisto perceber que a forma como nós formamos as pessoas que mais tarde vão estar nessas posições de serviço que correm o risco de ser também posições de poder é muito muito importante e eles já perceberam isso temos falado com algumas das pessoas nomeadamente com o Bispo de Coimbra que também já foi responsável pela Comissão Piscopal dos Conselhos e Ministérios e portanto que nos disse que efetivamente há mudanças que têm que acontecer e que é preciso ir um bocadinho mais longe do que estamos a ir até agora e isto é muito importante a forma como nós preparamos o futuro é que vai determinar como é que esse futuro vai ser vivido Henrique desculpa-me se eu puder acrescentar só uma coisa para não centrar apenas nos ministérios ordenados a mudança que é exigida numa igreja sinodal é extremamente implicativa dos membros da comunidade eu já tenho dito em algumas circunstâncias nós vivemos em Portugal numa espécie de catolicismo part time nós temos a nossa vida temos tudo organizadinho vamos a missa ao domingo casamentos funerais batismos afins e é assim que vivemos a nossa vida da fé e uma igreja sinodal é uma igreja em que o catolicismo é vivido em permanência e isso exige muito dos leigos e leigas não exige só muito dos ministros ordenados independentemente dos ministérios que venham a ser criados ou das formas de organização que venham a ser encontradas isso também implica uma grande desinstalação coletiva da forma como se vive o catolicismo em Portugal e em países de tradição católica antigas porque olhamos para isto muitas vezes como uma espécie de uma repartição pública em que se vai buscar aquilo que se precisa e que se parte do princípio que aquela comunidade tem a obrigação de prestar aquele serviço mas não se pensa naquilo que efetivamente a dimensão batismal implica na vida de cada pessoa e na necessidade de participação e de responsabilidade lá está voltando a questão das decisões nas decisões que são tomadas muitas vezes o que é feito é há até organismos pastoral consultivos que dizem ah mas esta decisão é do parco o parco sabe o que é que se tem de fazer e esta alteração também é necessária desde a base de alguma forma essa novidade foi um bocadinho experimentada na fase inicial da auscultação e da reflexão feita a nível das comunidades não sei o que é que vos parece agora as comunidades interromperam o processo estão à espera do documento final ou por outro lado é uma dinâmica que já não alguns já não querem abandonar e que ganhou digamos um impulso e uma dinâmica própria é importante que as comunidades não apercam ao fim e ao cabo este tal estilo novo de ser igreja mais do que mais do que o sínodo já foi dito por várias pessoas que este sínodo não é um evento é um processo e esta caminhada sinodal que foi feita antes não em parte estava ligada ao sínodo mas em grande parte estava ligada à própria dinâmica das comunidades a reflexão que foi feita dentro de cada paróquia sobre aquilo que pode estar melhor ou pior na própria paróquia na própria comunidade chegarão alguns resquícios ao instrumento em labores que os bispos estão a trabalhar mas esta reflexão é muito importante que a própria comunidade e a própria paróquia peguem nela e avance com essa reflexão para mudar as coisas na sua paróquia para mudar as coisas na sua comunidade para transformar os processos no seu local próprio mesmo enquanto o sínodo está a decorrer as decisões que sairão do sínodo e que só vão sair daqui a um ano isto também é importante que as pessoas percebam que efetivamente normalmente um sínodo tem uma duração de um mês a meio do mês há um primeiro relatório de resumo de síntese que depois é trabalhado na segunda metade do mês para depois sair num relatório final que inspira o Papa para escrever algo aqui nós acrescentámos um ano neste processo este mês que agora está a viver em Roma é como se fosse aquela primeira metade e portanto vamos chegar ao final do mês e vamos ter um resumo dos trabalhos uma síntese mas que nada vai ser vinculatória nada vai ser votado no sentido de ter uma decisão final e só no próximo ano é que estas decisões assim lhe podemos chamar ou conselhos para o Papa vão ficar mais definidos portanto efetivamente este tempo de reflexão este tempo de caminho tem que ser aproveitado pelas comunidades para iniciarem os seus próprios sínodos paroquiais diocesanos no sentido de transformação e de leitura daquilo que foram as reflexões que foram feitas na altura e perceção do caminho que tem que ser percorrido localmente depois quando vierem as indicações do Vaticano para as grandes questões então aí encaixar-se-á mas se até aí as comunidades começarem a mexer-se de uma maneira diferente já vai ser muito mais fácil que o que venha do Vaticano e que venha de indicação da parte do Papa seja aceito pelas comunidades mas respondendo a tua pergunta do meu ponto de vista eu acho que a dinâmica sinodal é muito mais fácil de implementação e manutenção em dimensões periféricas do catolicismo do que propriamente em comunidades que estão habituadas a uma pastoral de manutenção e portanto do meu ponto de vista elas vão ser mantidas mais por pressão das pessoas que querem entrar e que sentiram que tinham direito a ter voz neste processo propriamente para aquelas que estão habituadas a ser católicas e que estão habituadas a um determinado modo de ser católico mas é que para muitas pessoas esta experiência foi uma reconciliação até que e um regresso a uma igreja que eles desejavam e que já não conheciam e isso gerou uma dinâmica que me parece pobre que se perca não é? Sim, há uma questão fundamental que nós fazemos muitas vezes promulhante as coisas ao longo do nosso dia a dia que aqui é preciso responder e agora? Exato As pessoas sentiram que efetivamente podiam adentrar num novo relacionamento com a igreja mas é preciso ver o que é que as comunidades lhes vão oferecer agora e essa é uma das grandes mas das questões centrais outra vez do sínodo o sínodo não é sobre a sinodalidade o tema pode ser o sínodo é sobre a igreja e sobre a igreja do futuro e o que é que esta igreja tem para oferecer a sociedade de hoje tem o tesouro de sempre óbvio caso contrário não seria a igreja católica mas além desse tesouro de sempre que tipo de relacionamento que tipo de estrutura que tipo de acolhimento e que tipo de proposta teológica e espiritual faz ao homem do século XXI ou às mulheres do século XXI e essa é que é a questão fundamental obviamente que o sínodo vai trabalhar isto a partir de uma transformação radical desde as bases do que são as comunidades católicas mas sem essa resposta do e agora acho que tudo isto também é possível que como tu dizes se possa perder a longo prazo e há uma questão de tempo também claro porque tal como falávamos na jornada mundial da juventude também este sínodo são oportunidades de dinâmica e de envolvimento as pessoas chegam envolvem-se animam querem mas se não são recebidas acolhidas e envolvidas no processo afastam-se e afastam-se ou seja já estavam afastadas se se aproximam e depois são outra vez afastadas pela inércia das comunidades o afastamento é muito maior e em alguns casos pode ser mesmo definitivo é essa palavra a inércia é talvez das piores coisas das piores ameaças neste momento à vida das comunidades porque é por um motivo há aquela velha frase que se diz que é para que o mal triunfo basta que as pessoas de bem nada façam esta questão de inércia é mesmo isto não basta ficar à espera de qualquer coisa não basta ficarmos à espera daquilo que o sínodo vai dizer qualquer exortação que o Papa Francisco faça depois do sínodo vai acontecer daqui a ano e meio dois anos se as comunidades ficarem à espera durante este tempo todo todas estas pessoas todo este envolvimento que surgiu vai esmorecer vai desaparecer quando tentarem fazer alguma coisa já ninguém vai querer saber e portanto e não poderão dizer ah mas nós não fizemos nada para se afastar fizeram não fizeram nada a inércia acaba também por ser uma ação e acaba por ser uma opção não querer escolher não fazer nada pode ser uma decisão mas também é uma decisão e portanto não dá para ficar só nós ficámos à espera que o Papa dissesse alguma coisa isto pode ser um erro muito complicado isso também ajuda a valorizar de alguma forma a ideia da tensão que tem estado subjacente a todo este debate vocês têm mais experiência do que eu no escutismo que não tenho nenhuma mas a tensão é necessária para que uma tenda se mantenha de pé esta imagem da tenda que faz parte do símbolo desta Assembleia Sinodal efetivamente é absolutamente necessário que exista um determinado tipo de tensão que não seja excessiva para não arrebentar mas que mantenha a estrutura firme e capaz de receber quem chega e de servir de ponto de referência para quem parte e sem estas duas dinâmicas penso que o símbolo não terá o sucesso que o Papa projetaria quando o convocou é bom termos os olhos postos em Roma mas há muito trabalho a fazer desde já a nível local sim eu acho que essa é a principal e esta imagem que deixámos à aula sinodal para uma sala onde todos estão ao mesmo nível todos estão a conversar todos estão a trabalhar e falamos de todos falamos de cardeais bispos presbíteros leigos portanto é isto que é pedido à igreja é que efetivamente perceba que enquanto em Roma se trabalha também nos comunidades têm que trabalhar porque a importância do trabalho é a mesma não há não há esta voltamos à questão do poder não estamos à espera de indicações superiores não há ninguém superior todos estão ao mesmo nível e portanto o trabalho no Vaticano é essencial que seja feito mas o trabalho do Vaticano não vale nada se o trabalho na paróquia não for feito e ao contrário o trabalho na paróquia pode ser muito bem feito mas se o Vaticano não vier o trabalho que precisa de ser feito também não vai resultar em nada e portanto é este caminho em conjunto mas é um trabalho que dá trabalho é um trabalho que dá trabalho e ainda vai muito obrigado pela vossa partilha e presença hoje aqui ficamos por aqui tenha então uma ótima tarde nós voltamos amanhã à mesma hora a próxima